O que recolhe mais vai dar um prêmio? Vamos pegar todas as coisinhas laranjas... A gente vai brincar de mangueira agora? Nossa, vamos. Laura, o que recolhe mais vai dar um prêmio. Vai! Coloca ali, coloca ali dentro. Posso pegar para andar com a mulher? Filho, recolhe, ó. Vem, irmão. Ali, ó. Aí, filho, recolhe aí. Tá ficando em cima dele. Aí. Aqui tem. Mándamelo, gravaste quando estava jogando. Pois como? Ah, eu estou montando. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem, claro. Aqui tem, claro. Aqui tem, claro. Vai, rapaziada. Vai, compadre, beleza? Eduardo. Saca el moto! Eduardo. 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 Dizendo a Eduardo. Tchau, tchau.